Cassiterita Cassiterite Electrocussão Electrocution Catavento Pinwheel Polisynthético Responsavelmente Responsibly Slavismo Enfaixar Swaddle Mutum Coraço Implantação Implantation Lóquios Lóquia Púrpura Púrpura Estressante Stressful Algoritmo Algorithm Preservativo Condom Diplodoco Diplodocus Hermenêutica Hermenêutica Hermenêutics Copec Copec Ceptado Ceptado Ceptate Istrigil Strigil Abissinia 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 Alvino Alvine Giro Giro Gyrus Transportar Home Vocês You Adução Adduction Adduction Sobras Leftover Escultora Sculptress Esbelto Svelte Taiti Tahiti Agilmente Agile Craniotomia 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 Francófono Francophone Goi 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 Intuicionismo Intuicionism Evemerism Evemerism Euhemerism Euhemerism Pentagrama Pentagram Tunguistico Tungustic Tunguistico Tungstick Extremadura Extremadura Extremadora Orquidacea Orquidaceous Atalho Shortcut Zapia Zap Bestiário Exibicionismo Grevilha Manchenilha Manchenil Petroglifo Petroglif Amorosidade Amorousness Tamanduá Anteater Antropofagia Anthropofagia Pateta Goofy Asidismo Hasidism Flexionar Inflect Divulgação Outreach Protomarty Protomarty Protomartyr Esgrafito Sagrafito Gago Stutterer Metido Whippersnapper Ambrótipo 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 Afonia 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 Amorosidade Ponto Pontada Blip Calcopirita Calcopirita Tchau.